Hoje a gente vai ouvir uma história, A Caixa Maluca. Era uma história escrita por Flávia Muniz e ilustrada por Michele. Vamos ouvir? Vem com a Tia Andréia. Um dia lá no céu, caiu uma caixa no mato. O sapo viu e falou, uma caixa no mato? Tá no papo! E pulou lá rápido. Logo veio o papagaio, o tucano, o jabuti e o leão. Veio o macaco, veio o galo, o tatu e o pavão. E toda a mata ficou num vai e vem adoidado. Muito gato, muita paca, muito pica-pau, muito pato. Tem banana na caixa? Tem bala? Tem pipoca? Tem doce? A caixa é do sapo, disse o pato. É sim, eu vi, ajudou o jabuti. Viu nada, seu bobão? A caixa do rei leão. Deixa de papo, o dono da caixa é o sapo. Não é, não é. A caixa é do jacaré. Cala a boca, seu boboca. Cala o bico, seu bocudo. E ficou um bafafá. Fala dali, fala de cá. O leão roxo de raiva bufou. Eu sou o rei. O rei sou eu. É tudo meu. E deu um soco no pato, uma patada no gato e no tucano bateu. Atacou o jabuti, puxou o rabo do galo e sacudiu o papagaio. Já o macaco tomou cuidado e no meio do bafafá pegou a caixa, muito sabido, subiu no cipó e fugiu do inimigo. Ha, 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 a caixa ficou comigo. Agora é tudo meu. Toda a banana, toda a cocada, a pipoca, o bolo, a doce, o doce e a bala. Oba, lá vou eu. Aí o macaco comilão pulou em cima da caixa, mexeu, sacudiu, cutucou e com o dedo fino puxou bem rápido o pino. Daí o macaco sabido ficou com um pelo em pé. Da caixa maluca não saiu banana, nem bolo, nem doce, nem bala. Saiu uma careta de mola. Eita, macaco xereta. E quem gostou, bata palmas.